Olá, como é que vocês estão? Voltamos com um novo episódio do Eurocomics, o seu canal do YouTube dedicado ao melhor dos quadrinhos europeus. Hoje falamos sobre Tiff et Tendu, que tiveram origem na revista Espiru em 21 de abril de 1938, criados por Fernand Deneur, que fazia o roteiro e a arte desta emblemática saga franco-belga dos quadrinhos. Na verdade, Tiff apareceu inicialmente sozinho neste primeiro número da revista, enquanto Tendu veio algumas semanas depois. Como vocês podem ver, o desenho deles nessa época ainda era bem diferente daquele que conhecemos atualmente. O careca Tiff e o barbudo Tendu vivem envoltos em aventuras pelo mundo, investigando os casos mais intrincados, de Nova York ao Congo belga, passando pela América Central. E na forma de dupla, tudo começa quando Tiff resgata Tendu, capitão de um navio, naufragado em uma ilha deserta. Logo após os tempos da Segunda Guerra Mundial, a arte dos personagens foi entregue a Will, Willi Maltette, um jovem desenhista descoberto por Gigi, do qual nós temos este quadrinho aqui de 1982, das edições Magic Strip, intitulado Le Tirant Anaciecom, desenhado por ele a partir de um roteiro de Vick. O argumento das aventuras dos heróis, entretanto, permaneceu sob a chancela de Dineur. Depois, os próximos a assumirem o texto de Tiff e Tendu foram Luc Bermard, irmão de Gigi, e Maurice Rosy, que criou o maléfico vilão Monsieur Shock, inimigo de Tiff e Tendu, bandido internacional que é chefe de uma gangue que se chama A Mão Branca. Seu rosto é desconhecido, porque ele sempre aparece com um elmo de armadura medieval na cabeça. Entre 1970 e 1979, Maurice Tillieu de Gilles Jourdan se tornou autor dos roteiros, dando à série um tom mais fantástico. Em 1978, Stéphane Desberg se ocupa do roteiro de Tiff e Tendu. Em 1993, Denis Lapierre e Alain Sikorsky ressuscitam a série, que conta no total com pelo menos 45 álbuns publicados. Nesse meio tempo, Shock ganhou também série própria, em 2014, realizada por Eric Maltet, filho de Willy Maltet, e Stéphane Coleman, totalizando três álbuns até 2019. Não podemos deixar de citar o moderno Tiff e Tendu de Blutsch e Robert, mas onde está Kiki, de 2020? Mostramos agora a nossa coleção de Tiff e Tendu, começando pelos álbuns em francês que possuímos. O primeiro a ser mostrado é Tiff e Tendu na América Central, edição original de 1956, roteirizada por Dineur e desenhada por Will. E temos todos estes outros aqui, publicados pela DIPUI. Em português, guardamos com carinho a aventura Amatéria Verde, de Will e Rosi, que saiu nas páginas da revista Espirro Portuguesa, entre 1971 e 1972. Também temos duas outras histórias de Tiff e Tendu, Tiff e Tendu e O Rochê do Maldito, e Tiff e Tendu contra o Cobra, ambas de 1970, de Will e Chilieu, publicadas pelo jornal da BD em 1984. Para terminar, mostramos o nosso integral de Tiff e Tendu da DIPUI, enviado recentemente pela Mediatum, que contém as aventuras dos personagens que vão de 1964 a 1965, de Will e Rosi, contendo os álbuns Choque au Louvre, La Villa du Long Cri, Les Fleches de Nulle Part, e La Poupée Ridicule, apresentando ricas páginas sobre os heróis e seus autores. Como curiosidade, destacamos a presença de mulheres na série, principalmente a partir do surgimento da condessa Amélie Dieu, Kiki, criada por Tillyu em Tiff e Tendu e O Cobra, que aparece em nove aventuras da dupla Will e Tillyu, e reapareceria depois em mais um destaque Kiki, The Blunt e Robert. Destacamos também o inspetor Ficuse, que ajuda Tiff e Tendu quando suas aventuras se passam na Inglaterra. Então é isso, a gente espera que vocês tenham curtido este vídeo sobre Tiff e Tendu. A gente se encontra no próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho